Olá, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês aqui um apartamento maravilhoso que eu sou apaixonado, tá? Um apartamento incrível, se chama Sky Garden, tá? Um apartamento que está em fase de obras e hoje ficou pronto o decorado, um decorado que está apaixonante, vocês vão ficar realmente impressionados com tudo que eu vou te mostrar aqui hoje, uma planta que eu realmente gostei muito, uma planta muito inteligente. Na planta original são quatro suítes, tá? Eles tiraram a suíte que fica bem ali onde está aquela sala de TV e fizeram uma sala de TV junto com uma adega, que eu vou te mostrar. Ficou, ó? Ficou top, gente. Vocês vão pirar para o que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aqui nós temos a sua área gourmet, tá? Isso aqui não é cozinha, tá? Estou pensando que é a sua cozinha. Não, isso aqui não é a sua cozinha. Isso aqui é só um pedaço do seu living, tá? Isso aqui é tudo da área de convivência do seu apartamento. Sua cozinha ainda está ali, vou te mostrar. Sua cozinha é privativa. Aqui é para você receber seus amigos, para você fazer as suas aglomerações aqui, estão brincando. Você não vai fazer aglomeração agora, só se for da sua família. Tanto a família e todo mundo está junto já, não tem problema, né? Essa piada já está ficando desgastada, né? Faço ela em todos os vídeos. Agora, já tenho aqui churrasqueira para você que é como eu e ama churrasco, né? Então não pode faltar uma churrasqueira. Você tem aqui a varanda, tá? Uma varanda balcão. Você abre toda essa janela aqui e imagina a amplitude disso aqui. Aqui é porque eu estou no andar térreo. Agora imagina isso do vigésimo para cima. Vai ficar maravilhoso. Como eu disse, 180 metros quadrados de apartamento, tá? É um apartamentaço, acabamento finíssimo, gente. Vou mostrar os detalhes dos móveis, da decoração. Por quê? Porque quando você vem em um apartamento pelado, é difícil você ter a noção de real de como ele é. De como é viver ali dentro. Agora com o decorado, você pode perceber melhor. Você consegue ver, já imaginar seus filhos aqui conversando, brincando de videogame. Você assistindo uma televisão aqui ou ali na sua adega, que eu vou te mostrar. Aqui é uma adega linda. Olha só que coisa maravilhosa. Imagina a sua vida aqui nesse lugar. Eu quero que você faça esse exercício. Se imagine morando aqui. Quanto você vai ser feliz, quanto você vai desfrutar. Aqui nós temos uma adega para você, que é quase um sommelier, né? Ou já é um sommelier profissional. Você vai degustar os seus vinhos maravilhosos aqui, ó. Pensa? Que coisa mais linda. Você não imaginava que ia ter isso na sua casa, no seu apartamento. Mas aqui você vai ter. E com preço muito incrível que eu vou te falar. Aliás, não vou te falar esse preço no vídeo. Mas vou deixar um cheiro de preço aí na descrição, tá bom? Sua cozinha. Uma cozinha individualizada. Muito espaçosa, tá? Armários maravilhosos. Armários provençais. Eu gostei demais. Amo esse tipo de armário. Quero ter na minha casa também. Você tem a torre quente aqui. Olha só. Que gracinha, gente. Aqui para você tomar café da manhã com seus filhos logo cedo. Acordou. Eu tenho dois filhos, né? O Arthur e a Anny. Põe o Arthur, põe a Anny aqui. Tomando cafezinha. Estou ali fazendo um cuscuz ali. Eu como cuscuz, gente. Você acredita? Cedo. Só que meu cuscuz é de Goiânia. É tipo uma pamonha, tá? Área de serviço aqui para você. Uma área de serviço boa, espaçosa, bem privativa. Banheiro de serviço também. Vou mostrar para vocês agora o lavabo. E vamos lá para os quartos. Para a área íntima do imóvel. Nós temos aqui o lavabo. Que ficou muito bonito também. Um lavabo bem interessante. Um home office, tá? Quando você... Falando em tempos modernos, né? Nós passamos muito tempo em home office agora. As necessidades mudaram. Então, antes, o cara... Quando ele ia fazer um home office, ele... Ah, vou trabalhar em casa hoje. Aí ele trabalhava onde? Trabalhava na sala. Só que aí ele tem filha, ele tem esposa, ele tem pessoas trafegando pela casa. Isso baixa a produtividade. Você tem problema no trabalho. O trabalho sai mal feito. Aqui não. Você tem o seu home office. Fecha essa porta. Isolou. Fecha as outras portas. Pronto. Tá aqui. Tá tranquilo. Vai fazer seu home office. Ou sua criança vai estudar. Vai fazer o que ela acha que tem que ser feito aqui. Vou te mostrar esse quarto aqui por último. Não vou mostrar ele agora não. Vou mostrar esse quarto aqui para vocês. Esse quarto aqui. O quarto de menina. O quarto de moça. Olha só. Que quarto maravilhoso. Amei essa luminária aqui, gente. Ficou mais bonitinho. Olha só. O banheiro da suíte. Banheiro bem espaçoso também. Ventilação. Vamos dar uma olhada no outro quarto. E por último, vou deixar a cerejinha do bolo. Que eu vou deixar a suíte principal para vocês conhecerem comigo. E agora o seu banheiro. Aliás, o seu não. Esse aqui é o banheiro da visita. Ou do seu filho. O seu eu ainda vou te mostrar. Que está muito mais maravilhoso. Vamos lá para vocês terem uma ideia agora. Do que é morar aqui no Sky Garden. Bem-vindo ao seu quarto. Bem-vindo ao seu quarto. Primeiro começando por aqui. Você já tem espelho de fora a fora no armário. Então você tem muito armário. Para você guardar todas as suas roupas. Para você guardar todo o seu figurino. Armário de cá também. A sua cama. O seu lugar de deleite. O seu lugar maravilhoso. Aqui o seu camarim. Para você ficar belíssima. Ou belíssimo na frente do espelho aqui. Olha que delícia. E agora o seu banheiro. O seu banheiro de sala de banho. Você tem aqui duas cubas. Para ninguém atrapalhar ninguém. E dois chuveiros. Para ninguém atrapalhar ninguém. Pessoal, quando você tem um chuveiro. Só tem que tirar a paroim. Para quem fica embaixo da água. O outro fica passando frio. Aqui não. Você está tudo resolvido. E você tem essa pequena varanda no apartamento. Pensa. O que você achou desse apartamento? Gostou? 180 metros quadrados. Jardim Goiás. Do lado aqui do Parque Flamboyant. Localização incrível. Preço imbatível. E esse é o Sky Garden. E esse é o Sky Garden.